Existe um lugar que é uma beleza Presente da natureza num cantinho do Brasil Terra do rodeio e da bailanta Onde a aurora se levanta Cheia de encantos finos Porro bom de prosa e sem luxo Num estilo bem gaúcho Cultivando a tradição Churrasco gordo, trago trova e cantoria O encanto das murias Num pantano de galapão Vem conhecer os verdes campos orvalhados O chimarrão bem cebado Em volta de um fogo de chão Sentir de perto o amor de um povo hospitaleiro O calor de um Brasil Dentro de um coração Vem conhecer os verdes campos orvalhados O chimarrão bem cebado Em volta de um fogo de chão Sentir de perto o amor de um povo hospitaleiro O calor de um Brasil Dentro de um coração Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Alexandre de um Brasil E a luz no nosso mundo E a luz no nosso Ira Perço de risonha Põe a formosura, espalhando uma cultura sem vaidade e muito mais Pedaço de poema tão singelo, que o poeta faz tão belo em noites de luar Quem cruzar seus pagos não esquece, nem o tempo envelhece A razão do seu cantar Chaleira preta, no fogão chiando chora Quando alguém que foi embora, demora para voltar Vem conhecer os verdes campos orvalhados O chimarrão bem cevado em volta de um fogo de chão Sentir de perto o amor de um povo hospitaleiro O calor de um braseiro dentro de um coração Vem conhecer os verdes campos orvalhados O chimarrão bem cevado em volta de um fogo de chão Sentir de perto o amor de um povo hospitaleiro O calor de um braseiro dentro de um coração Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Amém.